Abertura Meu amigo, minha amiga, você sabe o que significa aniquilar a graça de Deus? Você tem noção do valor desta palavra? Paulo estava revoltado com aquela admoestação, com aquela correção, com aquela disciplina que estava dando a Pedro por sua dissimulação. Então, quando ele disse, não aniquilo a graça de Deus, ele estava dizendo, eu não posso erradicar a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus. Eu não posso exterminar os favores de Deus à humanidade pela sua revelação e pelo sacrifício da cruz. Eu não posso extinguir a glória do conhecimento e todo o sofrimento que Jesus teve desde o seu nascimento até a morte naquela cruz. Eu não posso, de maneira nenhuma, destruir toda esta glória em benefício da lei, em benefício dos judeus. É isso que ele estava dizendo. Eu não posso, de maneira nenhuma, acabar com a glória do evangelho, sabe? Assolar todo um sofrimento e todo um plano celestial em benefício da lei. Era isso que ele estava dizendo. Paulo tinha caráter, postura e conduta. Paulo era ousado, intrépito, corajoso. Paulo era ministro, escolhido por Deus. Como diz o ditado do mundo, a sete dedos, pelo que ele era, naquela perfeição irrepreensível, assassino, cruel e perverso, impiedoso, sem misericórdia, sem compaixão. Em vez de ser assassinado, ele recebeu a misericórdia de Deus, mas recebeu uma missão. Você vai ser meu ministro. Ah, vou te mostrar o quanto você vai sofrer por mim e pela minha doutrina. E era isso que ele estava fazendo. Eu não posso devastar e afastalar, meus amigos, toda uma glória da ressurreição e toda a vitória contra o dragão, uma antiga serpente, chamado diabo satanás, que engana todo mundo, inclusive a mim, em detrimento, em defesa da lei. Era isso que ele estava falando. Eu não posso, de maneira nenhuma, destroçar a glória dessa revelação, deste conhecimento, dizimando a verdade, dizimando o que é justo, reto, digno, verdadeiro, fulminando com toda uma obra que vem desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés anunciando, Davi, Samuel e todos os profetas que foram assassinados, em detrimento da lei. Eu não posso fazer isso. Eu não posso liquidar com a graça e misericórdia de Deus para defender a lei. Se eu fizer isso, segue-se Jesus, morrendo de balde. Não posso aniquilar a graça, a misericórdia e a compaixão. Eu não posso dar testemunho que a justiça provém da lei. Não posso. Não posso. Não posso. Tenho que ser verdadeiro. Tenho que ser fiel. Eu conheço os dois lados. E já pesei na balança. O quanto eu fui mal e perverso. Assassino cruel, furioso, impiedoso, maldoso. Sem misericórdia, sem compaixão, sem piedade. Eu não posso aniquilar o que eu recebi de Deus. E o que eu conheço hoje. Hoje eu conheço o que é verdadeiro. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu conheço a caridade. Sabe, meus amigos, Eu não imaginava aprender tanto. Entender tanto. E ensinar tanto. Louvo e bendigo ao Deus vivo, que por misericórdia nesses últimos tempos, também me escolheu para ser seu ministro. Eu agradeço em nome de Jesus. Não tenho nada especial de mim mesmo. Sou o mais indigno entre todos os homens. E como o próprio Paulo disse, o maior dos pecadores. Mas para que em mim também Deus pudesse revelar e mostrar toda a sua misericórdia para exemplo daqueles que hão de alterar a salvação. Quero ser fiel a Deus e a você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto